Olá galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Wallace e sejam bem-vindos ao meu canal Android Games BR Hoje trazendo aqui pra vocês o simulador de caminhões Truck Simulator Europe 3 Vamos estar testando o game aqui com vocês, né? Primeiramente eu vou estar mostrando aqui como é que faz pra vocês estarem selecionando a pintura Como é que põe a carga e tal Primeiro vocês vem aqui no botão de pause Aí vai aparecer a configuração aqui pra vocês Vocês apertam reset Vai carregar de novo, né? Vai aparecer isso Aí vocês vão lá no menu de pause de novo Aí vai estar aqui selecionando o caminhãozinho aqui embaixo Vocês apertam aqui no caminhãozinho E vem aqui em configure Tá vendo? E aqui você pode estar fazendo as alterações no jogo, né? Eu ainda não liberei esse negócio aqui de cabine Que dá pra colocar uma cabine atrás aqui do caminhão Só que ainda não tá liberado pra mim Mas vocês podem estar colocando 4x2 e 6x2 No caso eu coloquei esse, né? Aí aqui você Acho que é Não sei se... Eu não entendo muito de caminhões, mas Aqui acho que deve ser a potência do carro Vocês podem estar colocando também Vem aqui no extras No extras você pode estar colocando isso aqui, ó Tá mudando a cor Pra colocar esse envelopamento Pode ficar desse normal Ou vocês podem estar colocando isso daqui alterando E aqui tem cor e skin No caso, né? Eu botei essa skin nele E selecionei a cor preta, né? Aí vocês dão um confirma Como eu não usei nada, né? Não cobrou nada Mas faz pra estar colocando a carga Vocês vir no menu de pausa Aí tá vendo aqui, ó Essa carguinha aqui Você vem em Jet a Job Aí você seleciona a carga que você quer Tem a página 2 aqui também, né? Pode estar selecionando Vou estar selecionando aqui Essa carga aqui, ó No caso Vou botar essa carga aqui Que eu acho legalzinha, né? Aí você vem em Jet Job E se você apertar aqui Abandon Job Você vai estar cancelando Aí vocês fecham aqui E a carga vai aparecer aqui na frente É só você estar ligando o carro Vendo os três pontinhos aqui Aperta Start, Stop Que você vai estar ligando o carro Aí puxa o seu tiro E sai de mão Ele tá aqui embaixo aqui Os sinalzinhos que tem relação Essa outra coisa de mão Você tá encaixando aqui Depois eu vou botar certo aqui Vai, vai, vai Vou botar certo Olha mais um Vendo não Vamos agora Agora aqui Ficou bem Não vou botar tudo aqui Não vou botar tudo nada Caraca que você Consegue esse simulador aqui É outro simulador Eu tô correndo Aí vocês podem estar percorrendo aqui ó O que tem aqui no mapinho ali ó Aqui em cima Vocês podem estar seguindo esse mapa aí Que no caso eu vou levar essa carga pra outra cidade A gente vai estar deixando Numa outra empresa no caso Mas tá da hora galera Eu vou gostar sim Lembrando aí De estar compartilhando meu vídeo Se inscrevendo no meu canal Dar aquele like aí Pra deixar legal aí Pra vocês estarem recebendo sempre o meu conteúdo aí Ativar as notificações E é isso Lembrando que eu vou estar deixando o link Pra download aí na descrição do vídeo Igual isso demora voltar pra levar Pra ajudar Tem uma parte interna também Aqui embaixo aqui ó Pra vocês verem aqui interna Do jogo Dá pra ver a parte de dentro aqui do carro Bem da hora Tem um GPSzinho ele na frente E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, deixa aqui o vídeo, deixa aqui o vídeo, compartilha, ativa as notificações, se inscreve no meu canal, pra estar sempre recebendo o conteúdo dele, galera. Vamos ver.